Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo para o nosso canal. A receita de hoje é um delicioso bolo pamonha. Fica perfeito para o cafezinho da manhã, um lanche da tarde. E a família vai amar. Então vamos lá para a receita. Aqui eu tenho 15 ml de leite, 250 ml de leite de coco e 250 ml de leite de caixinha, leite integral. Aí vou juntar aqui. Vou colocar 3 ovos. 3 ovos. Xícara e meia de açúcar. A minha xícara é de 240 ml. Aqui eu tenho 4 espigas de milho. Já cortei, ó. Aqui, ó. 4 espigas de milho e... E deu 4 xícaras de milho já cortado. Aí vou juntar aqui. E vamos bater. Esse milho bem batido. Gente, desculpa o barulho do vizinho. Acho que ia alavancar. Aqui eu vou bater. Aí eu vou... Dar um... Ah, sim! Tá me esquecendo. Tenho um tempo. Duas colheres de sopa de manteiga para me colocar aqui. Ou manteiga ou margarina. Aqui eu vou usar manteiga, viu? Aí eu vou dar um tempo para não bater. Pronto. Bati mais ou menos um minutinho. Aqui eu vou colocar uma colher de fermento em pó. E vou misturar só um pouquinho mesmo. Só para misturar o fermento. Vou ter que dar outro tempo. Pronto. Gente, o meu milho foi comprado assim, ó. Comprei assim no mercado. Aqui eu tenho uma xícara de queijo, desse queijo aqui, ó. Queijo coaio. E aqueles espetinhos que vem para assar. Ah, esse aqui é opcional, viu? Porque eu tenho aqui e quis colocar. Uma xícara. Cortado em cubinho. Vou pegar a forma que já está untada e enfarinhada. Vou colocar o nosso bolo aqui. E vou... E vou colocar esses cubinhos de queijo aqui, ó. Esse bolo fica uma delícia. Fica igual a pamonha, gente. Aqui, ó. O meu forno já está ligado. 180 graus. Vai ficar aproximadamente 50 minutos. Ou até o bolo ficar bem douradinho. Eu venho mostrando para vocês o resultado. Tá bom? Então tá aqui, ó. Assim, se você estiver gostando dessa receita, vai lá no canal, se inscreve. Deixa aquele joinha, comenta. E clica lá no sininho para receber as notificações. Então tá aqui, gente. Nosso bolo aqui, ó. Que lindo. Aí eu vou levar ao forno. Aí já venho mostrando para vocês o resultado do nosso bolo. Tá? Tá jóia? Volto já mostrando para vocês. Pronto, gente. Aqui, ó. Nosso bolo. Já ficou pronto. Vou desenformar. Olha que bonito. Lindo, né? Então vou desenformar ele aqui. Ele ainda tá quente. Olha aqui, ó. Que bonito. Agora eu vou passar ele para outro. Gosto assim que eu quero ele. Ai, papai. Ai, ai, ai. Pá. Consegui. Olha aqui que bonito. Tá vendo aqui, ó? Que lindo o resultado. Pois tá aqui, gente. Nosso bolo pamonha. Faz aí, gente. Pensa no cheiro que tá aqui, ó. Ó. Faz aí, ó. Para a família de vocês. Vão amar. Aqui eu vou tirar aqui um pedaço para mostrar para vocês. Tá baixo aqui para mostrar para vocês. Fica cremoso esse bolo. Fica cremoso esse bolo. Muito cremoso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui o queijo. Olha o queijinho aqui, ó. Aqui no meio. Ficou 55 minutos, viu? Vai depender de forno para forno. Vou experimentar aqui. Para me mostrar para vocês. Vou pegar aqui o cremezinho. Ele é bem cremosinho. Bem cremoso mesmo. Que delícia. E o cheiro. Cheiro de pamonha. Muito gostoso, gente. Uma delícia. Uma delícia. Muito bom. Faz aí esse bolo. Vocês não vão se arrepender. Fica muito bom. Olha aqui. Ele fica bem queimosinho aqui dentro, ó. Olha que delícia. Isso aqui amanhã é que está gostoso. Então, gente. Isso aqui é o resultado do nosso bolo pamonha. Vai lá no canal. Se inscreve. Dá aquele joinha. Ativa o sininho. E comenta. Tá bom? Então tá. Fica todos com Deus. Beijo no coração de todos. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau. Fica todos com Deus. Fui.